Infelizmente, trazemos uma triste notícia. Internado desde maio em um hospital de Colatina, no noroeste do Espírito Santo, um advogado morreu na noite desta sexta-feira e ele pode ser mais uma vítima do falso óleo de semente de abóbora que provocou a morte de um casal da Serra no início deste ano. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo o site e a Gazeta, a suspeita surgiu após a polícia encontrar o nome do advogado na lista de compradores do fornecedor que vendeu o produto contaminado para o casal que faleceu. A mercadoria contia a substância dietinicolicol, que é tóxica. A família do advogado ainda aguarda o resultado do laudo da polícia civil para saber se ele também consumiu o óleo contaminado. O nome do advogado é Manuel Pevidor Dias, de 65 anos de idade. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.